Música Vamos agora ver o Largo de São Paulo, que tem uma igreja dedicada a este santo, também conhecida como a Igreja do Seminário. É da segunda metade do século XVI e o seu interior foi redecorado no século XVIII ao rosto do Barroco. O campanário desta igreja é a Torre de São Tiago, que numa mescla entre uma estrutura medieval e uma decoração rocaio, alberga o Oratório da Nossa Senhora da Torre. Este oratório foi feito por André Soares, que é um dos grandes nomes do Barroco português. Foi mandado construir, em ação de graças, à Virgem Maria, dado que o terramoto de 1755 se fez sentir em Braga, mas do qual não resultaram feridos. E à época as pessoas pensaram que foi uma intercessão da Virgem Maria. Vamos ver São Bartolomeu dos Mártires, numa obra de 2017 feita por Hélder Carvalho e Gerardo Esternos. São Bartolomeu dos Mártires foi ar-sisto de Braga, nasceu em 1514 e faleceu em 1590. Foi canonizado a 10 de novembro de 2019 pelo Papa Francisco, devido à sua ação em causas sociais, junto dos mais protegidos, dos pobres e dos doentes, mas também pela sua ação na contra-reforma da Igreja, nomeadamente na participação no Conselho de Trento e também pela sua ação muito proativa no Arcebispado de Braga, visitando as suas 1300 paróquias de 3 em 3 anos.